Teve uma mão do Pikachu que eu quero mostrar pra dar o gancho e apresentar o nosso convidado de hoje, que é o nosso convidado principal, afinal de contas, a cada rodada, o árbitro de vídeo. Feliz dia dos pais! Obrigado, obrigado a todos os pais, né? Feliz dia dos pais. Sandro Beirahit. Sandro Beirahit, tá aí a imagem. Isso. Ó que lance difícil, gente. Então, primeiro, são duas situações difíceis nessa jogada, né? A primeira é determinar se realmente a bola bateu no braço do Pikachu. E aí, por esse ângulo, a gente acha que bate no peito. E aí, quando você olha o ângulo de trás do gol, que, na minha opinião, é o melhor ângulo, eu entendo que ela bate no ombro e o braço tá aberto. Esse, pra mim, é o melhor ângulo pra analisar esse lance, né? E aí, ela teria batido ali no braço e o braço aberto, ó. Só que... Só que... Esse é o primeiro... No ombro, né? Mas como ele tá aberto, na minha interpretação, poderia ter sido marcado uma falta. Só que a segunda dificuldade do lance é saber se é dentro ou fora da área. Ou seja, a primeira é saber se foi mal, a segunda é saber se foi dentro ou fora da área. E aí, o VAR não tinha uma imagem conclusiva e a orientação é... Não tem a prova do crime, pró-reo. Deixa o jogo seguir, foi o que o árbitro fez. Eu acho que a arbitragem agiu bem nesse lance. Primeiro, porque não tem uma clareza absoluta de que realmente foi a mão. Na minha opinião, foi, sim. Mas o segundo, que é o mais difícil de todas, é saber se foi dentro ou fora da área. E aí, não tendo a prova do crime... Parecido com a rodada passada, né? Lembra? Do Vasco também, né? Do Vasco também. A gente precisou de uma manhã inteira pra fazer aquela arte, que a gente mostrou aqui no Arregra é Clara do Seleção na segunda-feira, pra provar que estava dentro. O VAR não tem essa tecnologia, né? Ele só tem os ângulos e pelos ângulos disponíveis, a gente não tinha como cravar que isso era dentro da área e, no máximo, seria uma falta fora da área, então. E aí, o VAR não pode.